A Arma Tron da Tectoy galera, esse é antigão galera, da Gulliver, é um Highlander E aí rapaziada, né de falando, começando mais um vídeo aqui em São Bernardo galera Feira do Roland São Bernardo, essa parte aqui é a parte de São Paulo e ali na frente é São Bernardo Ela fica bem na divisa aqui, é a Avenida Doutor Rude Ramos, quem se interessar e quiser vir pra cá É só colar aqui na feira galera, a feirinha começando agora, o pessoal começando a montar ali as bancas Mas a gente já tá aqui já, atrás de alguma raridade aí, algum brinquedo, algum game, alguma coisa interessante pro canal Galera, se vocês caíram de paraquedas aqui ó, sejam bem vindos, deixa aquele like galera, deixa a inscriçãozinha A gente tá na meta de mil inscritos aí, tamo chegando, falta bem pouco galera E aí Diego, novidade aí, o que que tem de bom aí, ó batata Novidade, o que mais tem aqui ó, Toy Story já tinha visto Olha aí ó galera ó, essa coleção aqui é top demais É a do McDonald's, de 50 anos, da Disney É top demais ó, tem várias, são 50 eu acho que personagens Olha aí as nerfs aí ó, deu buzz galera ó, tá 30S hein, cabe 3, 3 balinhas aí Tem game também ó, Diego tem game Aí ó, FIFA, DS Aí ó, bastante coisa aqui ó, Diego sempre tem coisa boa Ó, Lego Esse aqui é tipo Lego né Ah tá, esse aqui é original galera Star Wars ó, top demais ó Imaginext ó, meu Imaginext aqui, eu vou pegar esse aqui ainda galera ó Esse aqui eu ainda vou pegar, top demais ó Esse aqui tá, esse aqui tá quanto mesmo? 30 né, olha ó, 30, qualquer um das cartelinhas é 30 ó E tem esses daqui ó, e esses do saquinho? 15 15, olha galera, 15 reais Eles não são originais ó, mas são bem feitos ó Olha aí ó Bastante coisa ó Tartaruga ninja também tá top demais Aí aqui tem os originais galera Aqui é mais os mais, os trabalhadinhos ó Ó o cavaleiros aqui ó E o cavaleiros? 20 Olha, vintão ó Vintão cavaleiros Tem bastante coisa aqui ó Tem Hulk, tem de vinil ali ó Aqui acho que é do Kung Fu Panda ó Top demais ó É, só coisa boa Ariel ali na concha Alvin aqui também ó Esse Alvin tá maneiro demais Tem Hot Wheels também galera Quem coleciona ó Bastante coisa de Hot Wheels E aqui as coleçãozinhas de De McDonald's galera ó Minions, Shrek Ali tem o Madagascar Star Wars Tem bastante coisa É isso aí ó A turma do Chaves Aqui tem o Minduinho ó Top demais É isso aí galera Banquinha do Diego ó Vou aproveitar aqui ó No vídeo Pra mandar um beijo aí pra Talita e pro Seu Américo Eles curtem Star Wars E foi super carinhoso aí comigo no Instagram Eu vou deixar a foto deles aí ó É isso aí galera Dito isso Vamos seguir Com o vídeo né galera Que é isso que a gente gosta É pra isso que a gente veio ó Feirinha o tempo tá muito feio hoje Mas vamos aí É isso aí galera Vem rapaziada Estamos aqui na banquinha dos Arby Galera ó Garfinha de Coca galera Show de bola Olha esses ioiô aqui ó Esse é antigão galera Da Coca-Cola na promoção que tinha antigamente O ioiô tá com Ioiô tá 50 vermelho e 60 vermelho Esse é aqueles antigão de 1900 bolinha né Isso esse mesmo Olha ó 1999 ó É os primeirão lá da promoção da Coca ó Não viu também ó Aqui não dá não Olha esse líder óptimo Esse também galera Esse também é antigo galera Olha aqui ó Da Bandai ó De 91 ó E o Transformers? Esse aí 40 reais 40 reais galera É preço bom ó Tem mais coisa aqui ó Aqui é coleçãozinha de McDonald's ó Tem bastante coisa Tem aqui também Mini Cracks ó Olha ó Pokémon aqui da De vinil Top demais galera ó Tem a Millennium Falcon aqui ó E olha esses Batman aqui galera Olha a boca nele Tá quanto esses daqui? Esse aí estão 50 50? 50? Não tem né Era Venenosa, Batgirl e o Bat... De que doença? Ah tá pode crer mano Top demais ó 50 reais o original ó galera Melhor do cartão de crédito Para nós aqui ó Tem uns Dragon Ball aqui ó Olha ó E esses daqui? Esses aqui ó Esses dois são da Banpresta Esse aqui tá 250 Eu faço até 230 Esse tá com a caixa né? Certo Esse aqui é 200 Eu faço até 180 O Minato tá 150 E ela tá 150 Olha ó Ela é do No Game No Life Essa tá na caixa também né? Isso Essa aqui é originalzinha com a caixa É isso aí galera ó Tem He-Man também galera ó Highlander galera Olha isso aqui Tá Gulliver Top demais velho É isso aí ó Quem quiser ó Tá só vir aqui Feira do Olo São Bernardo Olha aí rapaziada Vai abrir aqui ó Da Gulliver É o Highlander Olha isso Ah é o É o Não vem o Boneco não né? Só o Ah entendi Esse aí tá quanto? Esse aqui ainda tá sem preço Alô? Tá sem preço? Lá tão pesquisando ainda Tô dando uma olhadinha Não beleza Top demais galera Olha aí rapaziada Esse é o É o Armatron Da Tectoy galera É antigão Esse aí Quanto tá esse? Esse aqui tá sem preço Tá sem preço também? Tá Ah não Sério? Pra você só Pescojar Dá hora Tectoy Galera que curte o Tectoy Armatron É tipo um Um robôzão né Um braço mecânico né É isso aí você controla tudo por aqui ó Até quando você mexe o barulho dos engrenagens É incrível Da hora A navinha do Thiago É isso aí Aí ele vai com dois jogos Olha aí rapaziada O Wii preto Jogo do Ben 10 Vai com dois jogos ó R$500 galera Aqui na Barraca do Mira ó Quem se interessar ó Só chamar lá Olha lá na caixa galera Não sei não Esse aqui é difícil achar né mano Manual é É isso mais difícil E tem mais coisa aqui ó 420 ó O Super Olha o Famicom Esse é coisa linda Também vai Vai com a fitinha Tá 550 Do jeito que tá ali Vai com a fitinha O controle é fonte Aí ó Esse é top 550 Com a fitinha original ó Do Donkey Kong 2 ó Zerada Mais a O controle E a fonte ali ó Completinho ó 550 galera 420 ali ó O Super ó Tem 64 também ó Quem curte 350 Play 2 ó Slim 300 reais ó E o E o Master System Compact né Ó lá 550 galera Tem os brinquedinhos também ó Pra se interessar ó E tem bastante Jogos e acessórios galera ó Controlinho a partir de 45 reais ó O do Mega Tem do Super aqui ó Original ó Top demais né Tem do Famicom também ó 120 ó Original também ó Quem comprar lá ó Já compra outro controle Já Já tá Já faz o preço ó Controlinho de PS2 ó Do Wii também Olha ó Fitinha É isso aí galera ó Quem tiver interesse é só entrar lá É só chamar Milhão ó Gente boa É isso aí galera Tinou Legendas por TIAGO ANDERSON